Um homem foi ouvido hoje pela polícia sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele foi apontado por uma testemunha como a pessoa que teria jogado armas no mar logo depois da prisão de um dos acusados pelo crime. A repórter Talita Ribeiro tem mais informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Talita. Aonde isso aconteceu? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Isso teria acontecido na Barra da Tijuca, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. De acordo com o depoimento de um barqueiro, um homem o contratou para um passeio em alto mar. Durante o trajeto, este homem teria jogado vários fuzis na água. A polícia investiga se uma das armas seria utilizada na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esse descarte teria acontecido dias após a prisão de Rony Lessa, acusado de ser o atirador, de ter matado a vereadora e o motorista. Esta semana, a polícia já ouviu quatro suspeitos de terem participado desta ação, além de várias testemunhas. Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local, mas até agora nenhuma arma foi encontrada. Do Rio de Janeiro, Talita Ribeiro, para o Rede TV News.